Em Governador Valadares, foi realizada na sede do Procon Regional a abertura da quarta semana municipal contra a corrupção. O evento teve a participação do prefeito de Governador Valadares, André Merlo, do controlador-geral do município, Luciano Souto, da coordenadora do Procon Municipal, Caroline Viana, vereadores, além de outras pessoas. Diversas ações vão ser realizadas até sexta-feira. Luciano Souto falou sobre os pilares da atual gestão no combate à corrupção. Um dos pilares da gestão pública valadarense é a promoção da ética, da integridade e o combate à corrupção. E o combate à corrupção se faz, acima de tudo, com ações voltadas para a prevenção e o combate. Então, assim, a gente busca sempre trabalhar essas ações no sentido mesmo de evitar que a corrupção aconteça em todos os setores da sociedade. A controladoria age de forma contínua no sentido de acompanhamento, de fiscalização e orientação da gestão e trabalha também com ações voltadas para a transparência, integridade e combate à corrupção. E nós estamos trabalhando sempre no sentido de aprimorar a transparência e de ampliar cada vez mais as ações de integridade na gestão pública. O chefe do executivo valadarense comentou sobre a ideia de organizar o evento, levando em consideração problemas enfrentados pelo município em épocas passadas. E também sobre o prêmio recebido em Brasília e sobre a implantação do portal da transparência pelo município. São várias ações para mostrar que no nosso governo a gente não aceita qualquer tipo de corrupção e é isso que estamos fazendo e mostrando que tem jeito de fazer política com seriedade e honestidade. O atendimento da ouvidoria municipal é de 8 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é o 33-3271-8928. Aparece aí na sua tela, 32-7-1-8928. O atendimento da ouvidoria municipal é de 8 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a semana às 6 da tarde.